Sário, vem movimentação, a FNES consegue garantir uma aqui pra cima do LES Laude precisa acelerar um pouco mais, se passa, machuca bastante, olha o aspas Garantindo mais um abate, olha ele de novo, com este sozinho, aspas Dira aspas, dira Aí sim, ganhamos o pistol, ganhamos o pistol, filho, ganhamos o pistol Que madeira sensacional de começar, eu chamei o homem, né Ganhamos o pistol Que maravilha ter começado o pistol desse jeito